Oi amicas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou secar o meu cabelo de uma forma diferente. Eu lavei ele aí, normal, então shampoo e condicionador. E agora eu vou usar um leave-in antes de receber o calor do secador. Esse é da Alphaparf Semidilino, um creme de cristal. E ele é para pentear e para proteger também do calor do secador. Você pode usar qualquer um aí que você tiver em casa. Eu comprei uma Soft Wood Bona Dryer, que significa um capuz de secador. Eu comprei no Wish, um site chinês aqui, e eu paguei bem baratinho, foi menos de 5 dólares. Primeiro eu vou pentear meu cabelo aí, depois que eu passei esse leave-in, esse protetor. E depois de penteado, você vai posicionar o seu cabelo do jeito que você quer que ele fique. Se você quer que ele fique lisinho, tudo bem. Eu quero que ele fique com algumas ondas, então eu fiz como se fosse um coquezinho aí. E eu vou colocar esse capuz de secador. Esse Soft Wood Bona Dryer. E depois eu vou prender ele. Ele tem esse prendedorzinho, é só você puxar. Como se fosse de um capuz mesmo, sabe? De blusa. Agora, com o seu secador, você vai acoplar nessa boca desse capuz. E aí eu tô acoplando o meu secador. Se ele for um secador com uma boca muito grande, vai ficar meio complicado ali de você acoplar, mas ele é meio elástico. Isso não tão grande, mas ele ainda consegue acoplar na maior parte dos secadores. E aí é só você ligar o secador. Tenta ligar não muito quente. Vocês podem ver que inchou aí a parte de cima do capuz, né? Da minha cabeça. Que é aonde tá mantendo todo o calor. E aí tem vários furinhos onde ventila um pouco, então não queima a cabeça, tá bom? Aí eu fiquei no celular, fiz outras coisas. Depois de uns 15 minutinhos, já tava com o cabelo legal, cabelo sequinho. É muito fácil de usar e fica um resultado bem bacana. Olha, ficou ondulado porque eu deixei ele meio em coque preso, né? Mas você pode deixar preso do jeito que você preferir. Você pode deixar ele mais escorridinho, ou mais enroladinho, bem mais enroladinho, se você prender ele com algum prendedor. E ele fica esse efeito meio capa de revista, sabe? Eu adoro. E aí, pras pontas não ficarem tão ressecadas, porque o loiro deixa o cabelo muito ressecado, e o secador também. Então, depois disso, eu passei um óleozinho nas pontas. Esse óleo é da Avines, e ele é um óleo de urucu. Eu amo ele, já tá acabando aqui. Eu ganhei de uma marca no Brasil, Avines é o nome da marca. Eu vou deixar o nome aqui embaixo também pra vocês. E é isso. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Beijinhos!